Oi! Gente, tudo bom? Eu tenho que começar a parar de falar, gente, que é um vício meu desde muito tempo. Mas enfim, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente veio aqui fazer um vídeo, uma tag, gente, eu sempre quis falar isso, Jesus amado, muito youtuber! A gente veio fazer uma tag aqui no meu canal, que se chama Ele e Ela, entendeu? E a gente vai fazer, funcionando assim, a gente tem algumas perguntas aqui no meu celular, que a produção me mandou, entendeu? E aí a gente vai responder na mesma hora se sou eu ou se é Ele. Vou falar Ele, aí Ele vai falar Ela, entendeu? E é isso, foi assim que vai funcionar, é um vídeo mais de aproximação. Então é isso, vamos começar pro vídeo não ficar muito longo e a gente não enrolar. Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Calma. Um, dois, três e ele. Você, não. Mas você falou que uma semana... Não, eu não me apaixonei por você em uma semana, eu tava tipo assim, estranha por você em uma semana. Pode ser, tá bom. Você se apaixonei primeiro. Quem é mais carinhoso? É difícil isso, é difícil. Não é difícil. É sim. Um, dois, três e eu. Mas assim, não é muito diferente. Não. Tipo assim, é diferente com outras pessoas, por isso que eu falei. É que é diferente o modo de falar, o como você é carinhoso e o meu carinho com você. Sei lá, eu não sei. Quem é mais ciumento? Um, dois, três e... Eu. Eu. Calma, você vê mudada. Eu. Não, mas eu não sou muito ciumento. Eu, com certeza, eu sou muito. Quarta pergunta... Quem é mais desorganizado? Um, dois, três e ele. Quê? Você tem que falar um, dois, três! Você não tem que falar não primeiro, você tem que esperar. Mas isso é óbvio. Não, sou eu, sim. Então o que você falou eu? Porque eu queria zoar com a sua cara, eu queria ver essa sua reação, entendeu? Sou eu. E não é novidade pra ninguém, que todo mundo já sabe disso. É, na verdade. Quinta pergunta... Quem é mais vaidoso? Um, dois, três e... Eu. Você tá esperando eu falar. Não, eu juro que eu ia falar você. Não tem aquela coisa de espelho, de ficar olhando espelho. Não, mas não é questão de ficar olhando espelho, é que você se... Não sei, eu não tenho esse negócio, tipo, eu me maquiei e tal, mas é porque é coisas que eu já faço sempre e que eu preciso fazer, que senão eu susto todo mundo. Senão eu sairia normal, sem maquiagem e tal, tranquilaça, de boa, assim, super tranquila. Já ele, não. Ah, tá. Quem cozinha melhor? Um, dois, três e... Eu. Mas é porque ele nunca me viu cozinhar. Então, eu vou trazer a minha mãe aqui e vou fazer com que ela fale pra você que eu cozinho bem. Você cozinha bem, mas não melhor. Caraca, ele ficou até que certo. Não, mas é porque... Eu não sei. Eu não sei. Porque você tem paciente de ir pra cozinha, eu não. Então, aí já... Não, claro que não. Já. Você nunca aprovou minha comida, pra você saber? Já aprovei, já. Quando que você aprovou minha comida? O ovo quase entalou aqui. Mas é porque o nosso ovo é diferente. Ele gosta do ovo mole, cru. Não, não. Ele gosta do ovo cru. Eu faço. Você quer com ovo mole, duro, eu faço. Ela não sabe fazer. Não. Quem disse isso? Sétima pergunta. Quem demora mais pra se arrumar? Um, dois, três e... Você. Você é óbvio. Só no banho eu demoro uma hora, né? Quem chora mais? Você. Fala alto, fala alto. Eu choro mais. Se pudesse, chorava todos os dias, mas às vezes não tem água no meu corpo suficiente pra isso. Porém, vamos lá. Nona pergunta. Quem é mais preguiçoso? Gente, então, encerramos o vídeo por aqui. Ah, é? Eu gosto mais. Tudo sou eu. Um, dois, três e... Você. Jo. Mas na questão de preguiça, é procrastinação. Não, é preguiça. Você sabe, né? É um negócio que eu procrastino tudo que eu faço. Décima pergunta. Quem é mais sonhador? Um, dois, três e... Eu. O Quinhas. O Quinhas, ele... Graças a Deus, ele consegue imaginar várias coisas e eu não. Eu nunca me imaginei em nada. Quem come mais? Um, dois, três e... Eu. Todo mundo. Não. Eu acho que a gente come a mesma coisa. Que isso? Olha só, você não me subestime. Meu filho, uma competição de comida eu amasso. O quê? Duvido. Se eu estiver com fome... Quem ama mais? É seu sim. Um, dois, três e... Eu. Eu, não. Eu amo mais. Eu tenho certeza disso. Já. Não, eu não tenho. Você não tem certeza? Tenho certeza que eu amo mais. Não. É, quem dirige melhor? Eu não sei dirigir. Então, ué. Você vai ver quando eu tirar minha carteira, meu amor. Você é amigo. Você vai ver. Quem é mais amigo desde as outras pessoas? Um, dois, três e... Eu. Luquinhas. Tem uma facilidade muito grande de... Ah, mas eu não falo nada. De alugar e tal. Não, mas é porque eu, tipo, você... Não, não é que você não sabe. É, não fala nada. Você sabe chegar, sabe falar. Você sabe o que eu falo com todo mundo. Tem aquela coisa do... Da lábia, entendeu? Do Luquinhas. Eu não tenho isso. Eu sou muito tímida. E eu acho que ninguém gostar de mim. Então, nunca vou chegar pra conversar com ninguém. Por justamente por isso. Que eu sempre fico quietinha e eu morro de medo de falar com qualquer pessoa. Porque acho que já me odeia. Não sei porquê. Quem é mais engraçado? Um, dois, três e... Eu. Ele me abrogou pra falar isso. Ele não pagou cem reais. Mentira! Ele me pagou cem reais pra falar isso. Eu juro. Eu juro. Passou uma choradinha. Você ri muito comigo. Mas eu vou falar que você não ri comigo muito. Sim. Então... Mas você ri mais? Não, a gente ri no mesmo tanto. Não, não, não. A gente ri no mesmo tanto sim, Lucas. A gente ri no mesmo tanto sim. Quem demora mais no banho? Um, dois, três e... O Lucas. Caraca. Eu adoro ver o que eu demora mais. Eu. Eu se deixar, filha. Mas é porque eu tenho um apego muito grande ao boxe. É o chuveiro. Quem é mais estressado? Um, dois, três e... Eu. Não, mas tipo, não estresse o... Não, você não se estresse de... Mas você se estresse. Ele tem uma forma de agir, tipo, mas é isso que você fica estressado. Sim. Quem é mais responsável? Um, dois, três e o outro. Eu. Oi? Ah, pelo amor de Deus. Quem canta melhor? Um, dois, três e... Nenhum dos dois. Eu. Quer uma palinha do quê agora? Não, quero. Eu quero uma palinha e você cantando... See you again. Espera no... Quem fala mais ao telefone? Um, dois, três e eu. Você. Ah, não sai do telefone. Às vezes eu fico, tipo, quieto no canto, assim, esperando ela sair do telefone pra falar com mim. O Lucas, ele mente muito. Tem vezes que eu tô assim, parada. Tem vezes que eu deixo meu celular carregar e fico olhando pro nada. Ele tá mexendo no celular. Tem vezes que ele só para de mexer no celular porque não tem internet. Aí ele vem com o celular e diz, mas acontece assim. Uá, pelo amor de Deus. Para de mentir. Quem dorme mais? Um, dois, três e eu. Dormir é muito bom. Isso eu não me arrependo, não, de ser... Deixa ela dormir... Ela dorme 16 horas. Eu durmo muito. Eu durmo muito. Durmo muito, muito, muito. Quem é mais atrapalhado? Um, dois, três e eu também. Eu já caí em tantos lugares. Quando que foi que eu caí muito feio? Eu caí na escada da Vanessa. Nossa, eu fiz um rolamento ali, eu achei... Meu Deus do céu. Eu vou descer a escada da Vanessa, eu saio rolando, tá? Rolou a escada. Juro, foi tudo. Quem é mais esquecido? Um, dois, três e eu. Eu também. Se você me perguntar alguma coisa... Ela esqueceu a data do meu aniversário. Não, peraí. E se você quer entrar em discussão de novo nisso, a gente já falou sobre isso em vídeo. Última pergunta do videozinho. Quem é mais competitivo? Um, dois, três e... Eu. Luquinha. Ai, meu Deus. Mas não é muito. Ele fica com raiva quando ele perde. E se tiver que falar assim, o Lucas, você precisa perder. Ele fala, eu não vou brincar. Não vou fazer isso. Porque ele tem o prazer de falar, eu ganhei e tal. E se falar que ele perdeu, ele fica muito bravo. Né? É, sim. Então, gente. Acabou o vídeo. Acabaram as perguntas. Se for uma coisa mais pra vocês entenderem mais ou menos como é o nosso relacionamento. É isso. Tem coisa que eu nunca nem vi dele. Que ele não me falou que esses dias eu descobri... Hoje eu descobri que ele patinava. Ele não me contou. Esses dias, ele falou que cuidou de não sei o que. A gente tava vendo um filme que ele falou que cuidou de não sei o que. Eu falei, que? E ele falou, é? Você pode contar até com a minha mãe. Mas, enfim, gente. Vamos terminar o vídeo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha que a gente fez. Se vocês terem mais vídeos como este aqui, que eu trago o Lucas pra cá. Ou que ele me leve pra lá, pro canalzinho dele. Que ele também tem canal. Então, se você não vai, é escrito. Vai lá, se inscreveu no canalzinho dele. Curta o vídeo. Compartilhem o vídeo. Ativem o sininho. Se inscrevam. Então, é isso. Já pedi tudo o que eu tinha que pedir. Agora é com vocês cumprirem, ok? Então, um beijo. Um beijo, gente. E até o final. Um beijo, um queijo? Um beijo, um queijo. Tu nunca ouvi falar isso? Eu já ouvi já, mas...